Muito bem, então, amigo da sua TV Líder, eu falo direto aqui da faculdade Elizabeth Frica, meu lado é a professora Vanusa, que é a Supervisora da Educação Básica do município de Vaz Grande. Vamos falar um pouco dessa palestra que está sendo realizada aqui na faculdade, junto com o professor Gomes, o palestrante, o objetivo dessa palestra é falando sobre a neurociência e a dificuldade, né, professora? É essa palestra dirigida a todos os professores. Infelizmente, não dá para atender toda a rede, né? Algumas escolas foram selecionadas os professores da educação infantil ao nono ano, pois nós sabemos que em todas as turmas do regular temos crianças que têm algumas deficiências que nem muitas vezes sabemos trabalhar com essas crianças. E o professor Gomes, que é neurologista, né, neurocientista, aliás, desculpa, E a professora também, que está aqui, é uma das palestrantes formada em educação especial, especialista em educação especial, ela veio fazer essa palestra, né, direcionada a esse público. E já fizeram em Presidente Vargas, desde já eu quero deixar bem claro que é uma palestra sem fins lucrativos, eles não estão cobrando nada da prefeitura, nada da SEMED, somente querem repassar aos professores o que eles têm, né, o que eles conhecem. Então, o nosso público foi atendido, estão todos aqui, aqueles que foram convidados, e esses que estão aqui vão expandir para os demais que ficaram na escola com as crianças. É com muito prazer, a gente se encontra no município de Vagem Grande, né, para fazer a palestra com todos os professores do município. A gente fica agradecido pela oportunidade que a Secretaria de Educação nos deu, tá? Nós vemos aqui somar, né, com os professores do município de Vagem Grande, e passar um pouquinho do conhecimento que nós temos a respeito do tema que vai ser abordado aqui durante toda a manhã, que é a neurociência sobre as dificuldades de aprendizagem. Você vê que muitas vezes os alunos têm dificuldade para aprender nas palavras, das letras, em armazenar no próprio cérebro, né, professora, as informações? É verdade. Então, são ines dificuldades que os alunos se encontram, né, e a gente vai tentar aqui passar para o professor a melhor metodologia, a melhor forma de tentar ajudar eles ao longo de todo o ano letivo que se encontram aqui no município. Eu acredito que é extremamente significativo para o exercício da nossa função. Então, mesmo depois de cerca de 15 anos de experiência, tem coisas ali que eu nunca tinha escutado. Então, assim, abriu um leque muito grande para melhorar o nosso trabalho. A gente está vendo ali as diferenças entre dificuldade de aprendizagem, distúrbio, transtorno de aprendizagem, a questão do espectro do TEA, que é o transtorno do espectro do autismo, e que muitas vezes a gente, com a questão da inclusão, a gente está recebendo os alunos que têm deficiência em sala e não está sabendo como lidar. Então, essa formação, né, ela está sendo extremamente válida justamente para isso, para a gente poder estar tendo uma noção de como atuar em sala de forma que a gente possa garantir a esse educando uma aprendizagem significativa. Porque a gente sabe que o propósito da educação é fazer com que o aluno aprenda. Se ele não está conseguindo aprender, a educação não está cumprindo a função que lhe é devida. Então, é nosso papel nos inteirar de tudo que for possível e que possa colaborar para que o nosso educando saia da escola com uma aprendizagem de fato significativa e que ele possa desenvolver todas as suas potencialidades dentro da sala de aula e que ele possa levar isso para a vida dele. Essa é a nossa função, né? Com relação a essa aprendizagem, é muito importante os profissionais da educação especial, principalmente os professores da instituição APAI, da escola especial CREIC. Porque ali vai abrir a mente deles, eles vão obter mais conhecimento a respeito das dificuldades, a respeito dos transtornos, que para muitos professores ainda é uma dúvida, né? Então, essa palestra está sendo muito importante porque está abrindo a mente ali dos professores, eles estão tendo um conhecimento bem maior a respeito do tema. Então, foi de suma importância esse momento para a educação especial. O que que acontece? Na sala de aula existe uma infinidade de problemas, assim, nós como professor, às vezes não conseguimos solucionar porque nós não sabemos do que se trata. Estou falando em relação a alunos, como eles vêm para a escola, que tipo de situação eles vivem, né? Que situação eles tiveram no dia anterior, certo? E a relação, e não sabemos ainda, a relação deles com o meio. Nós conhecemos o nosso meio, mas nós não conhecemos o meio dos alunos. Bom, o que acontece é o seguinte, hoje em dia existe uma grande dificuldade dos profissionais da educação em sala de aula por não saberem identificar os problemas que seus alunos têm. Tipo assim, por exemplo, eu tenho alunos com dificuldade de aprendizagem, eu tenho alunos com distúrbio de aprendizagem, eu tenho alunos com transtorno de aprendizagem e tenho alunos com várias síndromes. O que aconteceu por muito tempo é que nós não sabíamos realmente identificar esses problemas, não sabíamos o que estava acontecendo internamente. Então a neurociência, ela veio ajudar a pedagogia nesta demanda, nesses questionamentos. Porque hoje o profissional de educação, que tem habilidades, educação especial, que tem conhecimento de neurociência, ele é um profissional capacitado, ele é um profissional preparado, certo? Para realmente todos esses desafios. Ele tem como detectar esses problemas e trabalhar imediatamente para que ele não venha se estender para todas as séries, os segmentos futuros do aluno. A neurociência, ela faz uma parceria com a pedagogia hoje que vem dando certo, vem ajudando o professor a identificar esses problemas em sala de aula. É necessário que o profissional de educação, de todos os níveis, estejam realmente preocupados com essa situação. A criança que apresenta dificuldade em todas as disciplinas da matriz curricular, essa criança, ela está apresentando uma dificuldade de aprendizagem. E o que causa essa dificuldade de aprendizagem? O que causa essa dificuldade de aprendizagem é exatamente o quê? São cinco fatores. É material didático, é conflitos na família, é o meio social, é a estrutura da sala de aula. São fatores que contribuem para a dificuldade. Mas ele não tem problema de disfunção neurológica. É um problema que pode ser reversível. Agora, quando o aluno apresenta um distúrbio de aprendizagem, um transtorno de aprendizagem, que já é algo irreversível, é uma disfunção neurológica, aí o professor precisa estar habilitado para lidar com esse tipo de criança em sala de aula. e aí o professor precisa estar habilitado com esse tipo de criança em sala de aula. E aí o professor precisa estar habilitado com esse tipo de criança em sala de aula.